Quando você vai pra cozinha pra fazer uma vitamina, na maioria das vezes, você sempre faz a tradicional, né? Banana, maçã, mamão. Vamos aprender a fazer uma diferente? Então, de volta com a Fernanda Paranhos e a Isabela Ferreira. Ah, tá tomando suco aí, né, boniteza? Mônica, vou ser sincera, o seu suco tá separado, mas esse aqui eu não resisti, já tomei. E eu vou contar pro pessoal, ele é uma delícia e ele tem um azedinho. E aquela pimentinha deu uma puxadinha, assim, de leve, muito surpreendente o sabor. Daqui a pouco você falou e fala. Isabela, já que você tá tomando suco, deixa eu te fazer, tem a Flávia do Guarani, queria saber da Isabela o seguinte, você pode usar repolho e espinafre também no suco? Pode? Pode, eu já fiz com repolho roxo, ele fica roxo, fica bonito. Isso? Dá um sabor bem forte, aí é pra quem gosta de experimentar. Que legal aí, tá vendo? Pode criar bastante, né, Isabela? A rúcula também fica super picante, eu gosto. Ah, eu também acho que eu vou gostar, porque eu gostei da pimentinha, da vinagreira aqui. Vamos pra nossa vitamina, que vai o quê, Isabela? A gente vai usar a banana congelada pra dar o doce dessa vitamina. Ah, essas cascas que já congela inteirona, assim. É, congela inteirona, aqui ela já foi descongelando um pouquinho. A chia é hidratada. Como é que faz a chia ficar desse jeito? Parece uma gelatina, gente. Você coloca a chia de molho na água, da noite pro dia, umas duas horinhas e ela já hidrata, já faz esse gelzinho. E esse gelzinho é bom pra quê? É bom pro funcionamento do intestino, a chia é rica em cálcio, proteína, ômega 3. Olha que legal. Pode deixar na geladeira depois pra ficar usando as coisas? Pode. E o que mais que vai? A gente vai usar a Ora Pronobis, que é outra punk. Vamos usar alface, que ninguém quase usa no suco. Verdade. Um pedacinho de gengibre e hortelã pra aromatizar. E o que que essa maracujá maravilhosa tá fazendo aqui? Vai também? Vai, vai também. Então vamos lá. Vamos fazer nossa vitamina. E água de coco. Água de coco. Essa tem que ir água de coco? O outro você comentou que não precisaria obrigatoriamente ir à água. Essa precisa. Essa precisa porque a gente não tá colocando vegetais que tem água. A gente quer uma vitamina que a gente não vai coar. Então a gente vai manter as fibras e a gente fica muito mais tempo saciada com ela. Eu achei que vai dar uma consistência diferente na vitamina, né, Isabel? Sim, uma saciedade. Então aqui vai um copo de água de coco. Então vamos lá. Duas colheres de chia. A gente vai fechar o programa com chave de ouro, com muita saúde. Quantas bananas? Vou colocar aqui duas bananas. Essa de qual tipo de banana? Essa aqui é a ananica. Hum, delícia. Ora Pronobis. Umas folhinhas de Ora Pronobis. E você não tem dó de Ora Pronobis. Vai colocando, olha que beleza. Não coloca tanto, porque Ora Pronobis dá uma ligazinha. Que fica uma gosmazinha, que às vezes você não vai gostar da textura. Um pouquinho de alface. A hortelã. E o gengibre, a raizinha inteira. A gente vai colocar pra você. Pode colocar. Então vamos lá. Vamos bater esse negócio, que eu quero ver a consistência. Tô curiosa. Vamos lá. Solta o som aí, que a gente vai bater o liquidificador. Deixa eu sim10g3. Ótimo. ÉSee? Tá bom. Aqui tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Vamos ver o bairro. Piquei rapidinho pra ver se dá tempo. A gente esqueceu de colocar maracujá. Vamos colocar maracujá. Poderíamos fazer sem ela também, mas ela vai dar um gostinho ainda mais especial. Uma coisinha de sopa de maracujá. Vamos lá. A gente termina de bater com ela. Mais um pouquinho, então. Vai, vai, vai. Vamos, a gente tem que encerrar. E é isso aí. Deu pra fazer uma mistura bem gostosa. Olha a espuma desse negócio. Cheio de bolinha. Que lindo. Parece um pouco um smoothie. E não precisa coar, né, Isabela? Não precisa coar. Aqui a gente quer as fibras pra poder comer e ficar saciado por mais tempo do que aquele primeiro suco. Olha que legal. Ele tem uma cor parecida. Deixa eu mostrar do lado o suco. Apesar de que o copo já tá mais vazio que eu tomei. Ó, é bem parecidinho. Só que a consistência banana deu toda a diferença aqui, né, Isabela? Pode até usar esse líquido. Usar esse líquido ao invés da água de coco e bater com uma fruta. Sobrou um pouquinho do suco. Banana, frutas doces. Aquele momento bigodinho, Zavaxi sempre fala isso. Momento bigodinho. Deixa eu provar. Tem muito sabor da banana aqui, peraí. Mas é muito bom. Quase não dá sabor de folha. Gente, se um dia eu tomasse um negócio desse, eu jamais falaria que tem tanta folha aqui dentro. É maravilhoso o sabor. Você é bom pra criança. É. Deixa eu limpar aqui, gente. Pelo amor de Deus. Maravilhoso. Mônica, que sabor lindo. Tô agradecida da gente poder falar sobre isso aqui. Conhecer. Eu fiquei muito surpresa, aprendi muito e vou aderir a esses sucos na minha vida. Acho que muita gente vai. Isabela, obrigada, amor. Obrigada por ter. Eu quero a receita de todos, viu, Isabela? Adorei. Daqui a pouco vou experimentar. E a Márcia, que tá assistindo e conferindo as dicas, já fez o suco dela em casa também. Manda uma foto pra gente ver aqui no WhatsApp do Banho Total. Eu mando pra vocês depois. Obrigada, meninas. Deu água na boca, né, gente?